Olá irmão, olá irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja multiplicada sobre a tua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Devocional. Eu espero que Deus fale poderosamente contigo, que seja uma bênção para a tua vida. Se você não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, eu peço que você se inscreva, que você curta os vídeos. Assim você estará nos abençoando, estará apoiando o nosso ministério. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre José. Nós vamos ler aqui Gênesis capítulo 37, versículo 5 e em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e as onze estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e os seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Tem algo sobre a atitude de José que nos ensina uma lição. Nós vamos ver que José teve um sonho. E o que ele fez foi imediatamente ir contar aos seus irmãos. Os irmãos de José tinham ciúmes dele porque ele era muito amado pelo seu pai. E quando José conta o seu sonho aos seus irmãos, eles passam a odiá-lo ainda mais. Quando ele conta o segundo sonho, a palavra diz que eles tiveram ciúmes dele. Nós vamos ver que José foi tolo ao compartilhar seus sonhos com os seus irmãos. E a palavra que eu tenho para você nesta noite é Cuidado com o que você diz e a quem você diz. Na verdade, eu tenho uma opinião de alguém que me ensinou há um tempo atrás que os nossos sonhos só devem ser contados para Deus. E eu guardo isso na minha vida até os dias de hoje. Nós vamos ver que José contou ao seu pai e aos seus irmãos. E nem aos seus irmãos ele poderia ter contado pela forma com que eles agiram. A única pessoa que nós vamos ver que refletiu sobre aquilo que José disse foi o pai. Porque o amava muito. Mas os seus irmãos, como já tinham ciúmes, passaram a ter muito ódio dele. E nós vamos ver que o que isso desencadeou foi que eles se armaram cilada para José e ele acabou indo ao Egito como escravo. Não se iluda achando que isso foi tudo planejado por Deus. Deus levantou José naquela situação que ele estava. Em tudo que José fazia, ele prosperava porque era fiel a Deus. Mas se os irmãos de José não tivessem vendido ele ao Egito, Deus teria feito de outra forma com que José alcançasse aquilo que ele estava prometido. Aquilo que Deus tinha planejado para ele. Só que às vezes nós somos tolos. E por causa da nossa falta de sabedoria nós acabamos passando por caminhos difíceis. Mas Deus estará lá conosco. Mas eu te pergunto, você prefere ir pelos caminhos mais difíceis? Nós devemos pensar. Em quem você tem confiado? No Senhor ou em pessoas? Eu já falei em alguns vídeos atrás sobre em quem temos confiado. A nossa confiança deve estar inteiramente no Senhor. E eu tenho um alerta para a tua vida. Sonhe, mas os teus sonhos sejam somente confiados ao Senhor. Não conte os teus sonhos para pessoas estranhas. Não conte os teus sonhos para pessoas que poderão te odiar. Poderão ter ciúmes por causa destes sonhos. Os sonhos, eu creio, que são projetos de Deus que são colocados no nosso coração. E nós devemos cuidar. Se Deus colocou um sonho no teu coração, cuide dele. Não compartilhe com qualquer pessoa. Ore. Permaneça focado nesse sonho. Mas seja prudente, cauteloso. Porque ao nosso redor está cheio de pessoas que querem nos destruir. Isso é algo que eu aprendi na minha vida. E eu desejo compartilhar isso com você. Desejo que você viva isso. Que você seja prudente e cauteloso. Desejo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém.